Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, nós estamos falando aqui direto da Casa Oswaldo Araújo onde abriga duas entidades importantes, entidades culturais do município do Ipú a Ilka e a FAI e nós estamos aqui com o escritor ipuense, o Irã Coelho Irã Coelho Malaquias, mais um escritor ipuense como a nossa terra é pujante em termos de intelectuais, de pessoas criativas de artistas e de escritores e o Irã estará lançando o seu primeiro livro que será apresentado, será lançado na cidade de Pirice Ferreira Irã, fale desse teu livro, o título, como é que foi a criação abraço, muito bom dia Rádio Regional Muito bom dia Francisco José bom dia aos ouvintes da Rádio Regional aos que acompanham o blog do Francisco José também Bem, o nome do livro é Pirice Ferreira, um olhar para o passado sobre a ótica da história e memórias é um livro que retrata a história de Pirice Ferreira porque a carência de um registro bibliográfico era gritante não, praticamente não existia, o primeiro vai ser o primeiro é verdade é um fato inédito, esse inéditismo desse livro para imortalizar a história, valorizar o passado porque o passado, como se diz, nosso passado ele fala quem nós somos nos dá uma diretriz do presente e uma visão futura pois bem, eu me sinto muito honrado em poder contribuir com a história de Pirice Ferreira dar essa identidade cultural através desse livro é uma forma de deixar um registro bibliográfico para futuras pesquisas porque a carência lá desse material era grande não tinha, as pessoas procuravam e não tinha recorreu ao grande memorialista, ao grande saudoso memorialista Chico Pinto, Francisco Pinto de Oliveira ele era lá como Chico Mello aqui no Ipú, conhecia, sabia só de tudo era o arquivo vivo Arquivo vivo, então eu vendo isso aí eu tive que... E toda essa memória foi com ele, né? É, eu consegui pegar parte dessa memória com ele, né? Então eu peguei um pouco uma parte dela infelizmente não peguei, eu sei que não peguei tudo mas peguei uma pequena parte essa pequena parte somada com as pesquisas científicas, né? através de documentos e outras coisas, mas somou para dar esse fato, né? sobre o local Fica num momento propício esse livro porque o Pires Ferreira completou 32 anos de sua emancipação política Exatamente, é está mais que na hora do Pires Ferreira ter um livro retratando a sua história, né? Então, eu, bem, me preocupei com isso aí porque trabalho lá, eu via como é que era o movimento dos estudantes quando, na época, tinha um curso de história lá e os trabalhos geralmente eram voltados para as temáticas da história local Você leciona lá, Irã? Não, não leciono lá, só trabalho nos Correios lá Isso, então, ao ver aquela época de trabalho, os estudantes correndo atrás de saber, de pesquisar, eu via que as fontes eram escassas, né? e todo mundo recorria, acabava recorrendo ao Chico Pinto O Chico Pinto, a residência dele ficou assim, virou um ponto de peregrinação Então, eu conversava muito com ele, a gente gostava muito de conversar e ele demonstrava nas suas palavras Quando ele externava sobre a história do local, ele não externava só por falar porque ele gostava de... ele gostava, ele amava o Pires Ferreira Ele amava a história do Pires Ferreira Então, ele sabia muita coisa Então, através dessas conversas aí com ele, eu incentivei ele a escrever essas coisas mas ele já estava com a idade já avançada e conhecia seus limites Creio eu que ele muito sabe Ele também não disse nada, não disse que sim nem que não Então, assim, eu já vendo ele com a saúde debilitada Bem, eu acho bom tomar alguma iniciativa antes que parte dessa história sucumba, né? Com ele, vai que alguma coisa... Aí você começou a entrevistá-lo, a fazer indagações, a absorver Aí eu disse pra ele, eu vou escrever esse livro E ele me deu a maior força, né? Aí eu comecei a peregrinar a casa dele, aos domingos Comecei a... A fazer essas visitas Primeiramente, eu não comecei a gravar a voz Eu pequei por não ter gravado a voz Era, por não ter gravado Eu colhei através da... Ele ia contando e você ia escrevendo, não é isso? Eu digitando Você ia digitando Eu ia digitando no meu notebook Eu comprei um notebook exclusivo pra isso, né? Ele contando e eu digitando E assim foi, vários domingos na casa dele Só que, assim, aí eu comecei a ver que só aquelas coisas que ele ia mencionando Eu tinha que, além daquilo ali, entendeu? Eu tinha que pesquisar mais Eu tinha que procurar outras pessoas também Eu tinha que procurar documentos, entendeu? Eu tinha que... Perfeitamente Aí partiu, assim, da memória Partiu pra história como ciência, né? É uma pesquisa científica também, entendeu? Então o livro é isso É a história e a memória Unidas para contar a suposta história de Pires Ferreira, né? De como surgiu o vilarejo Começa... Os costumes, a política Exatamente Porque o livro... Tem muita política? É... Dividido em três... Tem... Mas a política anterior à emancipação É porque o livro é dividido em três partes Primeira parte começa a suposta história de Pires Ferreira Porque a história, ela não é a verdade absoluta Sabemos disso, entendeu? Então a suposta... Então eu colhi informações com o Chico Pinto Infelizmente não achei nenhum documento assim Que desse como é que foi formado o vilarejo Quem foi os primeiros donos não tinha Mas a gente trabalha mais na oralidade com essa parte aí Então o Chico Pinto deu muitas informações precisas A suposta história da formação de Mucambo Que era chamada Mucambo Começa daí e finaliza na emancipação Aí no meio disso tem várias temáticas Tem saúde, educação, tem política Só que é tudo anterior à emancipação Conta muito desse cidadão que deu o nome à cidade? Conta Pires Ferreira, né? Inclusive eu fui bater em Parnaíba Porque o Chico Pinto falava que ele era de lá Na verdade ele é do Maranhão Mas foi criado ali naquela... O Rio Parnaíba que divide ali o estado Maranhão com Piauí E nas proximidades E eu peguei minha moto Um dia que eu entrei de férias nos Correios Trabalho no Pires Ferreira, né? Um dia que eu entrei de férias, mesmo de farda mesmo Eu fui para Parnaíba, no Piauí Fiz uma mochilinha, levei umas roupas E liguei para uma pousada, né? Deixei reservada e fui para lá Chegando lá, me dirigei aos historiadores locais Fui no cemitério Fui nas igrejas E fui atrás dos familiares Mas infelizmente os familiares não são como os Correios aqui do Ipú Porque os Correios guardam todo o acervo, né? E os Periscos Ferreiros de Parnaíba não tinham Se tinham... Não tinha nenhum registro em documento Se tinham, não... Assim, não... Não disponibilizaram, né? Entendeu? Mas me receberam, né? Eu fui bem recebido Só que eu não consegui nada assim com eles Eu fui conseguir com o doutor Edgardo Pires Ferreira Um dos maiores genealogistas do Brasil Moro em São Paulo Eu entrei em contato com ele Disse meu propósito Aí eu... Primeiramente eu até me emociono em falar Porque ele... O homem da grandeza dele, né? Eu consegui falar com o homem Quando eu fui ver o perfil dele O currículo dele Informações tudo fora Doutor Universidade fora do Brasil Aquele negócio tudo Eu... Poxa, esse cara aqui não vai me dar atenção, não Ele mandou um e-mail Quando foi com mais ou menos 15 dias Ele respondeu um e-mail E pra me deixar mais atônito Ele me mandou dois livros Com páginas marcadas sobre... Falando sobre a história de Antônio de Sampaio Pires Ferreira Que é um engenheiro A qual é homenageado O topônimo, né? Da cidade de Pires Ferreira Em homenagem a ele, né? Então eu não poderia escrever um livro dessa natureza E não falar... E fazer uma biografia do... Do homenageado, entendeu? Perfeitamente Então o livro me ajudou muito A fazer essa biografia de Antônio de Sampaio Você foi buscar as origens, né? Foi O doutor Edgardo Pires Ferreira É parente dele, né? Moro em São Paulo Mandou os dois livros E nesses dois livros Contém assuntos sobre a origem De Antônio de Sampaio Pires Ferreira, né? Onde ele nasceu Quem foi os pais Daquele negócio todo Então fazendo pesquisa Citando o doutor Edgardo Eu falo da biografia de Pires Ferreira Não poderia... Pois ira, nos fale Como será este lançamento No sábado no Pires Ferreira Bem, o lançamento será Às 19 horas E... Local? Local na Câmara Municipal Eu vejo que está aqui Inclusive o seu convite Que eu trouxe um pra você Muito obrigado Eu? Me sinto honrado Se você puder estar lá Eu também me sentiria honrado Com sua presença Uma maravilha Muito obrigado E é isso Esse momento aí Vai ser um momento inédito Na cidade Eu fico muito feliz Por poder contribuir E Pires Ferreira também Se eu não me engano Está em destaque Também na educação Exatamente No SPAES Alfa Do segundo e nono ano Primeiro lugar Em todo o estado do cidade Está se evidenciando O Pires Ferreira E eu fico feliz Por ser educador também Com isso, entendeu? E mais feliz Por poder contribuir Com a cultura do local Eu não nasci lá Mas me sinto filho de lá Eu trabalho lá Eu tenho muitos amigos lá Eu me sinto filho de lá Eu adoro Eu sou o pioneiro De contar a história Daquele município Exatamente Eu amo aquela cidade E vai ficar nos anais Da história do Pires Ferreira Com muita honra Eu fiz esse trabalho Não foi nada fácil Mas foi prazeroso Eprendi muito Cresci muito Fazendo esse trabalho Porque você tem que pesquisar Você tem que ler muito Buscar muitas fontes Para fazer um trabalho Dessa natureza Um livro de 325 páginas Se eu não me engano É muita coisa Então assim Volumoso Eu falei da primeira parte Que vai da sua posta História da formação da vila Até a emancipação A primeira parte A segunda parte É biografias Eu escolhi pessoas De forma aleatória Sem vínculo partidário Ideologia Personalidades que foram importantes Para Não Pessoas comuns mesmo Pessoas comuns Para representar os demais Pires Ferreirenses Porque gostaria muito De escrever a história De todo mundo Mas Importante para a história Do município Exatamente Exatamente Certo Existem três vultos Mais assim Em destaque Que é Antônio Sampaio Pires Ferreira Frei Julián E Delmiro Gouveia São esses Vultos Inclusive A entrevista está sendo Produzida aqui No auditório Delmiro Gouveia Na casa Oswaldo Araújo Olha só Coincidência legal Então esses aí Onde leva A pesquisa Foi mais aprofundada E leva mais de cinco Cinco páginas Mais ou menos Porque Precisei pesquisar muito E ler muito Para poder fazer Já o do Frei Julián Também Me emocionei muito Porque Eu Figura muito querida É porque Eu falo do Frei Julián A partir do momento Que ele chega no Brasil Eu pesquisei As paróquias que ele passou Até a sua morte Todo o percurso da história Só que Não tinha Antes dele chegar no Brasil Quem foi Onde é que ele nasceu É filho de quem Aquele negócio todo Eu não posso falar do homem Só a parte que ele chegou E não falou da sua vida Eu tenho que achar Uma maneira de falar Da vida dele Aí me deram uma luz No Pires Sorreiro Eu tenho um irmão Chamado Alfredo Frei Alfredo Comecei a pesquisar Na internet Varando madrugada Na internet Varando madrugada Quando eu achei Rei todo Pontifício da Universidade Lá na cidade do Vaticano Mandei um e-mail Para a Universidade Não para ele Que eu não sabia Tinha um e-mail Da Universidade Isso aqui também Olha a figura do homem Provavelmente Ele não vai me atender Aí mandei um e-mail Usei o Google lá Tradutor Mandei em três línguas Espanhol Português E italiano Ando com mais ou menos Dois meses Meu amigo A minha surpresa E você deu a resposta Está lá a resposta Está a vida de Frei Julián Toda detalhada Até a vinda dele Para o Brasil 62 se não me engano Ele fala onde nasceu Quando nasceu O que fez Onde estudou Aí já vindo para o Brasil Ele não fala Porque ele também não sabe Aí eu juntei A que eu tenho Da chegada dele no Brasil Com essa que ele mandou Essa parte que ele mandou Traduzir Eu boto lá Com alguns ajustes O crédito dos créditos Para ele E o restante A pesquisa foi minha E o trabalho de persistência Vem meu irmão É isso aí Poxa Eu agradeço O povo de Pires Ferreira Mandando a mensagem Inclusive eu boto no livro Do jeito que a mensagem Que ele me mandou Não traduzir O mesmo que ele falou Que é agradecendo A população de Pires Ferreira Por ter acolhido o irmão dele Por ter tratado muito bem O irmão dele Então foi uma pesquisa Bem gratificante Eu me senti muito feliz Em receber o e-mail Do Frei Alfredo Martins Cubila Na época Hoje ele não é mais Mas na época Ele era reitor Da Pontífice Universidade Gregoriana Se não me engano Pontífice Universidade Gregoriana É lá na cidade do Vaticano Irã Coelho Malakias Nosso novo escritor Mais um escritor impoense Esse material valioso Valoroso Literário Onde é que estará à disposição Para quem se interessar Em adquirir Olha o Francisco Vai estar lá Na Câmara Municipal A gente vai estar Botando uma mesa lá Quem quiser adquirir Está lá E se não vender tudo Provavelmente não vender tudo É só Depois entrar em contato comigo Procurar pelo WhatsApp Ou pelo Facebook Liga aí seu WhatsApp É 9956-0976 9956-0976 Fala com você Fala comigo Adquire o livro Que tem um título Pires Ferreira Um olhar para o passado Sobre a ótica da história E memórias A história como ciência E a memória Através da oralidade Contando a história De Pires Ferreira Unidas A ciência com a oralidade Contando a história Forte abraço Irã Sucesso E que você tenha inspiração Para novos escritos Para produzir novos livros Se Deus quiser Mas eu também Espero também Deixar isso aí Como exemplo Para as Pires Ferreirenses Porque lá tem muitas Pessoas capacitadas Tem muitos jovens Incapacitados no Pires Ferreira Eu conheço muitos Eu espero que seja Assim o motivo Para eles Para não ser o primeiro lançamento Que haja mais Haja mais lançamento Dos próprios Pires Ferreirenses Pode ser De outro gênero Literário Pode ser Entendeu Pode ser sem ser história Mas também Se for história Porque tem muita coisa Para ser contada ainda Entendeu Incentivar o surgimento De novos escritores Exatamente Tomara que surja mais Que esse não seja O primeiro lançamento Que venha muito mais Dos Pires Ferreirenses Lá E se der Até eu ainda Posso fazer alguma coisa Mais Forte abraço Tudo de bom Muito obrigado Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Repórter 1520 Francisco José Música 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 Legenda Adriana Zanotto